Então, gente, eu trabalho como promotora de vendas, né? Então, eu trabalho nos mercados, organizar os produtos para a marca que eu trabalho, etc. Essas coisas. E aí, nisso, eu tinha terminado o meu serviço, né? Lá que eu tinha arrumado, o que eu tinha que arrumar. E aí, eu estava com outro promotor também, que trabalha junto comigo. E eu falei para ele que eu ia no mercado. No mercado não, no banheiro. Eu falei assim, vai, eu vou no banheiro. Eu estava apertada, ó. Só que eu falei, não, vou terminar primeiro para mim. E aí, nisso, ele também falou que ia. E aí, ele foi também, se eu não me engano. E aí, eu fui para o banheiro. Nisso que eu entrei no banheiro, tinha essa menina. Tipo, é a que saiu rindo do vídeo, né? No vídeo, sendo presa. Que foi a que me esfatuiou. E tinha outra mulher do Big conversando com ela. Só que, não conversando. Meio que essa menina estava meio que, sei lá, tentando puxar um assunto com a outra mulher. E a mulher meio que não deu atenção para ela. E nisso que eu entrei no banheiro, a outra já saiu. E aí, nisso, ficou só eu e ela sozinha no banheiro. Só que... E aí, nisso que eu entrei, tinha três portas do... Tipo, vaso, né? Que estava fechada e uma aberta. Aí, nisso, eu fui entrando logo para que estava com a porta aberta, né? E aí, ela virou para mim, a menina. Falou assim, essa porta está... Não fecha, está estragada. Eu não, tá bom. Aí, eu fui. Eu falei assim, tem gente nas outras? Ela falou assim, tem. Eu não, tá bom. Aí, nisso, gente. Eu fui. Fiquei no espelho, né? Mexendo no cabelo. E aí, eu virei de costas para o espelho, né? E fiquei mexendo no celular. Aí, nisso, ela ficou me olhando. Ela foi lá. Foi na bolsa dela. E aí, nisso, eu só vendo reflexo. Porque eu não estava olhando para ela. Eu estava olhando para o celular, mas a gente vê reflexo, né? Assim, quando a pessoa sai e volta. Eu vi que ela foi na bolsa dela e voltou. E nisso, ela ficou... Ela encostou em mim. Ela ficou do meu lado. E aí, ela virou para mim e falou assim... Moça, tem um negócio no seu cabelo. Aí, eu falei, sério? Ela... Aí, ela foi lá e fez assim, olha. No meu pescoço. Aí, gente. Outra coisa. Eu não conhecia ela. Eu nunca tinha visto ela na minha vida. E eu nunca tinha ido naquele mercado. Então, não foi algo que foi premeditado. Igual muita gente estava falando, né? Que eu vi. Estava vendo muitos comentários isso. Nisso que ela passou, né? Eu vi que também tinha gente falando que eu não podia falar o que era, né? Mas eu vou falar. Porque ninguém falou isso para mim. Os outros que não podiam falar. Ela passou meio que um trem, assim. Acho que era desse tamanho aqui, ó. Só que ele não era liso. Ele era tipo... Sabe aquela saquinha de serra que faz tipo bichinho? Era tipo um desses. E aí, nisso que ela passou em mim, eu não senti dor na hora. Eu só senti como se alguém tivesse passado tipo a mão, assim, em mim. Eu olhei para ela. E aí, nisso que eu olhei para ela, ela estava assim, me olhando. Parada. Aí, eu olhei no espelho e vi que estava um buraco enorme aqui. E tipo, já estava jurrando muito sangue. Aí, eu saí correndo no banheiro, já olhando para trás para ver se ela vinha atrás. E saí gritando feito doida pelo mercado inteiro. Isso, o mercado já parou, né? Ficou... Já deu uma ruca. Tchau, tchau.